Estou, bom dia. Bom dia. Sr. José Fernandes, fala do escritório de advogados. Ô Sr. José Fernandes, eu estou aqui a ligar por causa desta multa e eu precisava que o senhor passasse aqui no meu escritório. Eu não percebi, desculpe. Fala do escritório de advogados. Fala Rui Moreira. Sim. E eu estou a ligar-lhe aqui por causa da multa do carro, do Fiat Punto. Perdão, do Mitsubishi. Do Mitsubishi. Da Dona Paula. Isto tem aqui uma multa e eu precisava que o senhor passasse por aqui para pagar isto. para a Dona Paula então fazer o pagamento, sim. A Dona Paula? Tem aqui uma multa do Cândido, do Mitsubishi. Do carro que o senhor lhe vendeu. Então, mas eu vendi até tenho alguma coisa a ver agora com o carro. Sim, o senhor vendeu o carro. Mas quando vendeu o carro, o senhor tinha apanhado uma multa. E ela não vai pagar a multa, como é lógico, não é? Mais uma multa de quê? Explique-me lá, faz favor. Muito bem. O senhor tem aqui uma multa de 835,25 euros de autostradas. O quê? Exato. É, pá, não me diga isso. Desculpe lá. Tem, tem. E até o Mitsubishi. Ai, desculpe lá que isso não pode ser, digo. Isso, olha, eu, cada vez que há, fui poucas vezes a Lisboa e as vezes que fui a Lisboa, ao fim de dois ou três dias foram algo para pagar. É pá, isso é impossível, digo já. Não, não, efetivamente tem aqui, eu tenho aqui a notificação das autostradas. Não, entrasse, isso vai para o tribunal e isso tem que ver uma justificação e não pode ser. Não, desculpe lá que isso não. Mas repara, se o senhor não pagar até hoje, a multa vai dobrar, porque aumenta 100%. Mas vai dobrar como se eu não, o tempo foi em Lisboa, fui poucas vezes, paguei logo ao fim de conto, como é que isso pode ser, diga-me lá. Ó, senhor José Fernandes, se o senhor tivesse pago, não estavam agora aqui estas multas todas, não é? Pô, ó, ó, da autostrada, por amor de Deus, pá, não me diga agora uma coisa dessas. O senhor vendeu o carro à Dona Paula, mas olha que o carro ainda está em seu nome. E ela ainda não o pôs o nome do nome. Pois está, mas a Dona Paula? Qual a Dona Paula? Desculpe, peço desculpa à minha cliente. Mas olha que o carro ainda está em seu nome. Pois está, é isso que eu fui ver, porque cara já pegou o carro e o carro está no meu nome, mas o que agora se passa com isso? É que o carro vai ser apenhorado, era isto que eu queria tentar resolver com o senhor, percebe? É que é o senhor sempre... É, é, o senhor vai ter sempre que pagar estas multas. Eu tenho aqui... Mas multas de quê se eu não andei a... Ai, o c******-lhe, ah? Eu tenho aqui... Então, mas essa mulher anda a brincar comigo ou quê? Pois, o senhor sabe onde é que ela mora? Eu sei, mas é assim, eu assinei o papai nem como ela já pegou o carro. Ela não passou o carro para não mudar, eu não sei porquê, então, mas ela é que faz a merda, ela agora é que passou a ir nas altas estradas para um c******, agora é que tem que pagar isso. Então, mas isto agora é o quê? Diga-me lá. São 835 euros e 25 cêntimos, percebe? Eu não estou a perceber nada, eu não estou a perceber nada, está a perceber ou não? É que eu tenho aqui uma ordem do tribunal, e o tribunal vai amanhã, deixa-me só aqui confirmar, encosta da Barata Abrantes, é onde o senhor mora? Sim. Sim, eles amanhã vão lá fazer a penhora. Fazer a penhora ao carro porquê? Então, se o carro está pago... Pois, mas, para todos os efeitos, o carro está em seu nome, entende? Pois está, mas é que eu assinei o papel para ela passar o carro para não mudar. Ela não passou por uma hora que tinha dinheiro, ou não quis saber, ou foi o c******, foi mesmo assim. Está a perceber, não é? Pronto. E agora, agora, se calhar, passou a ir na autostrada para c****** ver esse dinheiro. Então, mas isso é o quê? Diga-me lá. Pois, eu não sei como é que lhe posso ajudar. O que eu lhe posso dizer é que se o senhor não tomar as devidas providências, amanhã podem, se não encontrarem lá a viatura, podem-lhe penhorar qualquer bem da sua casa. Ai, caralho, isto é... Oh pá, o que é que o senhor quer que faça? É pá, você não brinca comigo, por amor de Deus. Repare, esta é a minha profissão, eu não estou a brincar com o senhor, o assunto é delicado demais para eu estar a brincar, não é? O que eu quero que o senhor faça é que pague a multa, o 835.25. É pá, mas como é que isso é possível se você já vendiu o carro e não tem nada a ver com o carro? Diga-me lá. Pois, não lhe sei mesmo dizer, mas o melhor é mesmo o senhor pagar a multa e depois entender-se lá com a senhora a quem vendeu o carro. É, para pagar a multa, isso não é bem assim, c******, se é cara bom. Não, eu tenho que ver como é que isso foi, isso não é assim? Muito bem. Agora, se é pagar a multa, se é andar com o carro, como é que é isso? Diga-me lá. O senhor devia ter tomado as devidas providências quando vendeu o carro, tinha ido com a senhora ao registro, tinham feito imediatamente a mudança... Até mas eu fui lá, acendei o papel, ela não passou o carro porque não quis. Até mas isto é o quê? Diga-me lá. Pois, não sei como é que o senhor terá que fazer, o senhor José, mas isto, realmente o problema está para si e não para ela, como é lógico, não é? É. Estou? O senhor quer passar aqui no meu escritório para pagar a multa? Mas o quadro escritório, mas o quadro escritório, diga-me lá. Aqui no escritório... Como é que é o escritório? O meu escritório é aqui em Abrantas. É pá, mas é que eu não posso estar lá trabalhando, eu ando aqui ao pé de uma samba com o caminhão, então como é que eu posso ir agora aí, diga-me lá? Não, o senhor pode vir até ao fim do dia, eu aguardo pelo senhor, sem problema nenhum. Mas eu não sei aonde, eu não percebo nada disso, mas é aonde, ai eu, caceta. Oi, senhor, o senhor tem é que pagar a multa hoje sem falta. Logo se vê, isso não é bem assim. Vai ser... Oh, amigo, desculpe lá. Pois é que... É bem, para já tenho coisas que comeu ontem com outro carro e o carro já vende à mulher já há muito tempo. Sim, o senhor, eu tenho aqui que o senhor costuma andar com fia de ponto, não é? Sim, mas o ponto já não existe, já vendei também o ponto, pronto. Você também ainda sempre ia comprar e vender carros e depois dar nestas salsas. Não, compro e nem vende, não ando a comprar nada, só vendi este e troquei aquele, manada. Mas tem que ter cuidado, senão ainda se mete aqui num problema, entende? É, problemas vai haver agora a partir de agora, se realmente isso é o caso. Isso é que era bom. Quer dizer, não ando com o carro, já desparechei o carro há mais 3 meses ou 4, ou quem foi, agora... Há 4 meses e 3 dias. Não, não esteja agora... Pelo amor de Deus. Eu, da canada, já vou falar aí com o chefe que eu tenho que resolver isso. Há problemas nhuns que isso não vai ficar assim. Mas deixe-me perguntar, o senhor passa então por aqui, pelo meu escritório? É pá, mas eu não sei naquele escritório, digam pá. Eu não sei aquelas é que saem. Então, mas isto agora é assim, ok. É aqui mesmo, em frente à Câmara Municipal, em Abrantes. É no segundo piso. Mas isto é incrível, isto não pode ser. Olha, eu vou-lhe pedir que o senhor traga consigo 838.25. É pá, não me fale mais no dinheiro, morde o dinheiro para o c******, porque eu não passei portagens nenhumas. F***-se. Está a perceber ou não, c******? Eu estou a perceber, mas eu estou a ser educado com o senhor. Mas você está a brincar comigo ou quê, c******? E essa merda não vai ser assim, c******? Ninguém leve uma pistola, c******? Então o senhor pode trazer uma... Está a perceber ou não? Você está lá, está-me agora a puxar a dizer que eu não fiz com o carro, ok? O senhor pode trazer uma pistola, mas quem atira mais certo sou eu, acredite. Acredite? Então vamos a ver, então, se eu vou arranjar o advogado acima de você, c******? E você está a brincar comigo, ok? Eu já nem sou o exame, nem sou o c******, pá. Você está a c******, décadas eu já vi de um carro, repão, tem... Agora aparece muitas autoridades, diga-me lá. Mas isso é o quê? Eu não vi nada. Olha, f***, olha, f*** doce. E a c****** da minha tia, f***. Se você agora deixou-me sempre engatando, desculpe lá. Não, mas é pá, já me estava a passar de uma vez desculpe lá dessa porção, caralho. Oh, meu Deus. Isso é o quê? o maior palhado desde aqui o Jaquim Mourato o Jaquim Mourato ah, quem é esse? é pá, esse gajo é um paralelo autêntico desculpa a dispersão mas isso ele anda a abrir muito os olhos ele andava com os olhos fechados agora anda a abrir muito o olho anda